E começa a valer a partir de 16 de maio a lei de acesso à informação pública. O ministro Jorge Age falou também no programa Bom Dia Ministro que o governo federal está se preparando para que a sociedade tenha acesso à informação. Esta lei vem preencher essa lacuna, vem dar o procedimento para que qualquer cidadão se dirigindo a qualquer órgão público saiba como solicitar, qual o prazo que o funcionário tem para atendê-lo, se ele não for atendido, qual o recurso que ele pode utilizar, qual a penalidade para o agente público que deixar de atender. Tudo isso está nesta lei. E a controladoria, juntamente com a Casa Civil da Presidência da República, vem se empenhando no esforço grande para dar conta de preparar toda a administração federal até o dia 16 de maio. Obrigado.